Olá, meu nome é José Luiz, eu sou o autor de Seven Maps e a Cúpula da Caveira. Essa é uma aventura que envolve piratas, envolve um pouquinho de fantasia. É a história de um rapaz que acaba encontrando um mapa e cartas deixadas pelo avô dele e ele vai ser obrigado a seguir esse mapa e essas cartas para poder resgatar o irmão dele que foi sequestrado por piratas. Ele vai contar com a ajuda dos dois melhores amigos deles, que é o Fredo e a Loren e a ajuda de um druida que vai apresentar um mundo diferente para ele. É uma aventura bem bacana que ele vai descobrir verdades sobre eles e também os amigos deles. Vão descobrir que a vida, tudo que eles conheciam da vida deles vai mudar. Eu sempre gostei muito de histórias de aventura, de fantasia, e isso acabou despertando em mim a vontade de contar minhas próprias histórias. E aí, um dia, de repente, surgiu essa ideia de contar uma aventura de um rapaz que vai em busca de um tesouro, coisa básica de pirata. Mas eu pensei em fazer isso em forma de história em quadrinho. Então, eu comecei a escrever o plot da história em quadrinho e ao começar a escrever, eu falei assim, ah não, acho que isso aqui é melhor fazer em forma de livro. E aí, começou a... o que veio a ideia de montar o livro mesmo e aprofundar mais a história de Seven Maps. Seven Maps demorou aproximadamente uns dois, três anos para ser escrito. Eu escrevi durante a faculdade e aí depois ficou um bom tempo guardado até que eu acabei retomando o projeto e mandando para a apreciação. E deu certo, foi a primeira editora que eu mandei e eles aceitaram. E aí, já estou trabalhando na segunda parte da história, né? Que vai ter continuação. E aí, já estou trabalhando na segunda parte da história. E aí, já estou voltando.